E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Começando aí uma série de vídeos relacionados a vlogs Se você curtiu esse tipo de vídeo, deixa alguma sugestão aí Bom, vamos lá, então basicamente meu dia começa às 7h30 Eu já tomei meu café da manhã, olhei um episódio de The Big Bang Theory E agora são mais ou menos 9 horas, eu vou começar a trabalhar Então nessa primeira hora do dia aí, eu vou dar uma olhada nos e-mails Se tem alguma atualização, né, sempre importante estar atento, né Novidades e tudo mais que saem na AWS Responder Slack, também ver as novidades do Slack em si Fazer update em todos os casos que eu tenho aqui Que estão pendentes a alguma ação do nosso lado, do meu lado no caso E hoje é quinta-feira, então hoje tem reunião do time Nessa reunião do time a gente fala um pouco sobre os resultados da semana Quem foram os top performers, enfim, avisos que são muito importantes Talvez para as próximas semanas também Enfim, todo tipo de atualização, aquela reunião semanal de time mesmo, né Então ali provavelmente vai terminar até umas 10h40, talvez 11h E esse horário é o que eu vou pegar o meu primeiro caso da fila Então a gente tem uma fila de atendimento que a gente trabalha com chat, e-mail e telefone Então nesse caso eu vou pegar ou chat ou telefone Possivelmente que a galera que está ali esperando na fila Relacionada provavelmente a EKS ou ECS Vamos trabalhar nesse caso até o horário do meio-dia que vai rolar o almoço, certo? Então é isso aí, bora trampar E aí pessoal, voltamos aqui então Eu esqueci que tinha essa abertura de 0.5 aqui na câmera do iPhone E fica melhor para gravar a vlog, né? Mas enfim Terminamos a reunião agora, é mais ou menos 10h40 A primeira parte da manhã eu passei mais tempo escrevendo aqui uma resposta Coletando dados sobre o App Mesh Que é um serviço de Service Mesh da AWS, né Que pode ser integrado com o EKS e ECS E por a gente suportar o EKS e o ECS Acaba respingando esses serviços que eles não têm uma utilização tão grande assim no mercado Mas tem clientes obviamente que utilizam Então App Mesh, X-Ray, tudo isso a gente acaba tendo contato, né E claro, os outros serviços que são utilizados por todos os outros serviços, né Por exemplo, IAM, CloudWatch A grande maioria dos serviços acaba utilizando eles Em algum momento de forma integrada Enfim, então esse caso aqui é sobre o App Mesh Então eu coletei alguns dados aqui Por isso tomou bastante tempo É isso Então agora terminou a reunião Agora eu vou trabalhar em mais um caso Até o horário do almoço e depois mostro para vocês Beleza? Falou! Bom, agora é meio dia 7 Eu vou parar para almoçar, nós temos 30 minutos de almoço Eu acho que isso é uma regra aí da Irlanda mesmo Aqui na AWS um suporte nós trabalhamos no modelo Follow the Sun Para quem não conhece Basicamente a gente divide É como se fosse um suporte 24 horas para o cliente Mas sempre que o cliente entrar em contato Ele vai cair onde o sol está batendo Então basicamente a gente faz Dublin A gente tem suporte nos Estados Unidos Na África, em Cape Town Nós temos, deixa eu ver, na Austrália E mais algum que eu não lembro agora de cabeça Então, e sempre um, cada um desses sites Eles tem um horário específico Que eles tem que estar obrigatoriamente na fila Então nesse momento Dublin está na fila Então eu tento sempre seguir a risca, né? Os 30 minutos Porque se eu estourar o meu tempo de almoço Isso vai estar impactando os meus colegas Que vão estar com mais demanda Então bora almoçar agora E depois mostro para vocês o resto Aí o almoço é sempre a mesma coisa E depois é 150 gramas de algum carboidrato Arroz, batata, massa 250 gramas de carne Pode ser frango, carne de gado Pode ser peixe 100 gramas de lentilha E salada É basicamente a mesma coisa todo santo dia Hoje tem companhia para o almoço Eu não sei de onde é esses gatos aí, velho Mas... Olha, ó Eles sempre boratam aqui Cagaram para mim Bebam água, pessoal Bebam água Segunda garrafinha agora E daí beber uns 3 litros e meio Por dia Bora Hora do cafezinho, né, rapaz Duas horas? Dois e meia? Isso aí Isso aqui é uma Nespresso Vertu Antes que alguém pergunte Aqui Bom, só esperar a mágica acontecer agora Hoje chegou encomenda aqui, hein, galera Se liga Papatinho aí Vamos ver de quem é Se você não conhece, você não conhece agora E olha aí Camisetinha Tamanho extra monstro Como é que você faz para ganhar? Tem que ser criador de conteúdo, né Não tem jeito Olha aí, olha aí Tá maluco Tem que mandar uma maior Não tem jeito Para quem não conhece Para quem não conhece A Pullume É uma ferramenta de Infra as Code, tá Assim como o Terraform Só que você utiliza basicamente SDK Então você consegue meio que programar A sua infraestrutura Em vez de você declarar Como é o caso do Terraform, por exemplo Então para determinados casos de uso Pode ser bacana Eu ainda não testei Mas com esse presente Com certeza eu vou testar agora, hein Obrigado aí, Pullume Agora são 4 horas da tarde É hora do pré-treino Eu vou treinar mais ou menos 5 e meia Então até a hora que eu terminei de comer Mais ou menos 4 e meia Que dá uma hora para fazer a digestão Eu gosto de comer comida sólida mesmo Antes do treino Essa vai ser no caso A terceira refeição do dia, né Então eu prefiro treinar com o estômago cheinho Mais energia Enfim, então agora eu estou fazendo aqui 5 ovos Fazer um ovo mexido E 150 gramas de arroz É isso Raizão Está quase chegando a consistência certa É igual café Café de hotel, rapaz É isso aí, rapazes Para crescer Tem que comer Então É isso aí Para de comer traquinas Vamos comer arroz com ovo Bom, agora é 5 e meia Terminou o shift Vamos para a academia agora Fazer um treino de peito Vou mostrar um pouquinho para vocês aí Do caminho até a academia A gente mora ali A academia é aqui já Um prédio Um minuto caminhando E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, cheguei do treino agora, é mais ou menos sete e meia, eu não como nada, nem tomo nada no pós-treino, então meu pós-treino acaba sendo a janta, eu já tô comendo bastante, fazendo quatro refeições, mas vai aumentar mais pra frente, esse é o primeiro protocolo. Então agora eu vou tomar banho e depois partir pro trabalho depois do trabalho, que acaba variando entre gravar aulas ou trabalhar no home lab ou estudar alguma tecnologia, depende do dia, né? Então vou sentar ali no PC, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser responder aos alunos da comunidade DevOps e depois ver qual que vai ser a próxima demanda, beleza? Então eu mostro pra vocês em seguida. Uma coisa que vocês sempre perguntam é como é que eu ajusto o setup pra trabalhar com os dois notes, né? Na Amazon eu trabalho com o Mac e em casa eu trabalho com o XPS, que é um Linux, né? Então basicamente eu tenho uma dock ali atrás com um SBC, que é somente esse cabo aqui, tem tudo conectado nela. Então quando eu termino meu trabalho na Amazon eu só desconecto esse cabo, tiro o note, e aí pego o meu XPS de guerra aqui com o Linux. E aí esse cara aqui eu jogo na minha dockzinha aqui, ó, dockzinha não, suporte, e pulo esse cabo. E aí ele vai replicar o monitor e daí vai começar a funcionar o teclado também. E uma coisa interessante desse teclado aqui em específico, se vocês querem um vídeo completo do meu setup, deixa um comentário aí embaixo. Esse teclado aqui, quando eu vou trabalhar na Amazon de manhã, eu pressiono FNA por 5 segundos e ele se adapta pra rodar com o Mac, né? Porque pra quem usa Mac sabe que você pressiona ali o comando C pra copiar ao invés do CTRL C. Então aí vira o ALT e eu não fico, tipo, os dedos já vão ali automaticamente, né? E aí quando eu vou trabalhar no Linux é o contrário. Então aí eu pressiono FNI, por exemplo, agora, ó, segurar aqui, ele vai acender uma luzinha aqui, e aí ele vai se configurar pra rodar no Windows barra Linux. E, enfim, e agora é só trabalhar. Então vou responder aqui os alunos do comunidade DevOps e vou mostrando aí um pouquinho pra vocês. Bom, então essa aqui é a plataforma do comunidade DevOps, tá? Eu sempre venho aqui, atualizo, vejo se tem alguma pergunta, se tiver vai aparecer aqui em comunidade, e eu vou lá e respondo ao aluno. Não tem nenhuma dúvida, eu acho que eu respondi na parte da manhã, antes de começar a trabalhar alguma das dúvidas. Foi rapidinho. Depois eu venho aqui no Discord, a gente tem aqui o nosso canal oficial do Matheus Miller, e os alunos, eles têm acesso a esse canal privado aqui, né? Então a gente tem aqui, a gente faz um chatzinho, né? O Danilo perguntou aqui sobre ferramentas de login pra containers. A gente tem o canal de voz, que o David tá no canal de voz ali, ó, vou dar um susto nele depois. A gente tem aqui o fórum de perguntas também, que eu coloco aqui algumas documentações. Acabei de abrir esse fórum e eu vou incentivar o pessoal a fazer documentações de erros que eles estão encontrando durante o curso e documentar aqui, pra que outras pessoas depois consigam ter acesso a essa informação, que é bem bacana. E aqui é onde eu aviso as aulas, né? Então, não tem nenhuma dúvida por enquanto, também não tem nenhuma mensagem privada de nenhum dos alunos, que é a minha prioridade total. Agora eu vou começar a trabalhar num projeto, e que é rapidinho. Eu tenho uma automação que eu desenvolvi em Python, que ela vai fazer algumas leituras de API, validar se o aluno, ele é realmente aluno, né? E adicionar esse aluno como, com a role de aluno dentro do servidor Discord, basicamente. E aí ele vai ter acesso aos canais privados. Então, eu não preciso ficar adicionando cada aluno manualmente. É uma automação que roda a cada uma hora. Antes rodava duas vezes por dia, e agora eu adaptei pra rodar dentro do Kubernetes, né? Que é justamente o projeto que eu tô trabalhando. Então, eu vou só mostrar um pouquinho aqui pra vocês, ó. Isso aqui, por exemplo, é o YAML que eu tô trabalhando, que vai executar esse bot, né? Bot não, né? Ele é um script em Python, que roda dentro de uma imagem em Docker. Então, aqui ele faz a configuração de autenticação. E aqui embaixo ele tem aqui algumas informações relacionadas ao container, variáveis ambientes que são necessárias, PVC pra persistência de dados. E aqui, se você olhar dentro do cluster Kubernetes, olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. Cargatpio, menos ndevelopment, apps. Nós temos aqui os últimos três. Então, olha só. Há 30 minutos atrás, teve a última execução desse job. Ele roda a cada uma hora. Então, ou seja, qualquer aluno que entrar na comunidade DevOps preencher o formulário, ele vai ter acesso ao grupo privado em menos de uma hora, que é o range que esse projeto aí tá rodando, né? Tem alguns ajustes que eu vou fazer agora, que eu vou trabalhar hoje. E é isso. Bora trabalhar um pouquinho. É nóis. Tchau. 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 Obrigado.